Bom dia! Tá bom assim, Cris? Tá muito desacelerado? Ricardinho, que agora está mesmo de férias, não foi nenhum acidente, não caiu da escada, entendeu? Ele não caiu da escada, não se machucou, ele tirou férias porque ele vai começar agora a depilação definitiva dele. O Ricardinho... Ouvi até o Jefferson rindo ali. O Ricardinho, que é uma pessoa que parece o Capitão Caverna, enfim, resolveu fazer a depilação definitiva dele. E como serão várias sessões aí que serão necessárias, né, pra poder ele ficar todo sem pelo, vai demorar muito. Então, junto com as férias, ele pediu licença, não, só as férias mesmo, né? Então, o Ricardinho não está entre nós, o Ricardinho está em casa nesse momento, deve estar se dirigindo à sessão depilatória dele, que hoje está no comando da mesa de som, é Gesiel Felício. E aí, Cristiano Loureiro diz pra mim assim, vai devagar, porque quem está no áudio hoje é Gesiel. E aí, por isso que eu comecei o programa... Bom dia, Gesiel! Está vendo como ele está lento? Não soltou um áudio, não soltou nada. É o Gesiel. Tá bom. Deixa eu começar mandando um beijo... Não, peraí, vai. Então aí, Gesiel está procurando. Não! 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 Eu espero que não seja uma piscina, porque senão ele vai ser multado. Onde é isso, Ivan? Ele está lá no... Sabe onde ele está, minha gente? Como é que é o nome do hotel? William Garden? William Garden? É uma coisa assim, William Garden. E depois desse mergulho que ele deu na piscina, convidaram-no para que ele deixasse o hotel. Porque eles tiveram que interditar a piscina para poder limpar depois. Não foi isso que aconteceu? Porque ele soltou tanto pelo na piscina que tiveram que interditar a piscina e ele foi convidado a se retirar do hotel. Ah, isso aqui foi antes de ver ele se jogando, ó. Ele foi avisado quando ele chegou. Olha, peludo. Nada de se jogar na piscina, porque tu vai sujar a piscina toda de cabelo. Mas não, teimoso. Olha o que aconteceu. Tá vendo? Ricardinho, um grande beijo. Ricardinho, se prepara quando tu voltar, porque a mesa de som vai estar desprogramada. Então, você que está aí do outro lado, Gesiel está no comando. Já achou o quê? Repita, Gesiel. Já achou? Repita. Olha, Ivan. Tá preparado? Daqui a pouco eu vou fazer agora o premiado. Enquanto isso, Gesiel está se familiarizando ali com a mesa de som. Mas a gente vai começando aqui o programa da comunidade. Eu quero mandar um beijo muito especial para a Fabiola Leite. A Fabiola Leite é impedido do nosso querido Luan Moumer. Ele está mandando a foto da Fabiola, é? E a Fabiola... E eu quero mandar um beijo para a Fabiola Leite. Não, depois. O que eu faço? Vai, larga aí. Ai, meu Deus, eu já estou... Ah, Fabito! Vê, olha ali. Pega ali, pega ali. Pega ali, macaxeira. Macaxeira, ó. Acabou, meu irmão. Acabou a salga. Acabou as férias, acabaram. Olha aí, ó. Aí, olha a diferença. Olha, olha como ela veio trabalhar, menina, essa garota. Olha a diferença. Põe a foto dela na festa, na macaxeira com Sandova. Olha só a diferença, menina. Presta atenção. Para sair com o boy dela, ela se arruma toda. Expectativa, realidade. Que não, a realidade dela é bonita, mas acontece... Olha o cabelo. Está pensando, né, Ingrid? Está pensando, né, Espetinha? Vai, macaxeira, para lá trabalhar. Vai, macaxeira, trabalhar. Macaxeira foi a... Foi tu, né, Priscila, que falou? Ela foi para Natal. Onde é que ela foi? Ficou lá um mês. E volta branca desse jeito. Minha Nossa Senhora. Nem a parte de dentro do meu braço está branca desse jeito, minha gente. Pelo amor de Deus. Ingrid Formoso está entre nós, Guinde. Guinde, que saudade, Guinde, que eu estava de você, Guinde. Que saudade de tu enchendo o meu saco, Guinde. Que saudade de tu aferrando o meu juízo, Ingrid Formoso. Que saudade, Ingrid. Acabou a mamata, o sonho acabou. O sonho, já como dizia John Lennon, o sonho acabou. Voltasse, minha filha, para a realidade. Realidade é trabalho. Acorda, graças a Deus. Está todo mundo empregado em 2017. Ingrid Formoso, que viajou, ficou um mês fora. Tirou mais de 30 dias de férias. 15 dias de férias, que pareceu um mês. Volta hoje desse jeito, gente. Sandova acabou com ela. Sandova sugou a putana do osso dela, Sandova. E essa pobre coitada está aí. E nós temos astros do cinema na redação. Põe aí a foto para mim, deixa eu ver. Olha aí o vadinho. Agora mostra quem é o vadinho, aqui da redação. Olha, olha para cá, vadinho. Ei, vadinho. João, olha aí, olha aí o vadinho. Olha o vadinho. E aí, garoto, peraí que eu vou passar aqui. Ei, garoto, não esconde não, tu não estava todo orgulhoso. Levanta, acabou. Levanta, vai. Tu não estava todo orgulhoso desse bigode? Estou. E está... A minha doceima está alta demais. A minha... Que bonita. Eu estou super feliz. Está super feliz? Sou. Mas tu penteia? Faz doce, olha. Quando crescer dá para enrolar. A tua meta é essa? A tua meta é você pegar o vadinho? Olha aí, ó. Ah, meu Deus. Mas isso aqui que parece um bodinho, é assim mesmo? É, tem que ter. Cadê o vadinho de novo? Foi o vadinho do vadinho? Não tem não, ó. Tem que tirar isso aqui na cera, assim. Quer que eu comece a tirar agora para ti? Coisa, vai trabalhar. Pelo amor de Deus. Que vida é essa, gente? É cada personagem que aparece. Olha, é cada personagem que aparece nessa redação que eu vou te contar, viu, minha gente? Vai, vadinho. Vai, macaxeira. Macaxeira formoso. Fica aí, tá bom? Batata doce com frango. Onze horas e dois, minutinhos você quer... A gente começou desse jeito porque hoje é... Hoje é a segunda! A sua aqui dança! A sua aqui dança! A sua aqui não vai dar a nossa dança, não vai dar a nossa dança. Todos da vida? Segunda quinzena de janeiro, o ano vai passar de novo, olha, voando. Presta atenção você que tá do outro lado. Posso mandar beijar, Fabíola, agora? A pessoa dança cinco minutos e já cansa, né, menina? Que coisa. Que situação, né? Fabíola Leite, você que é amiga do Luan Moumer. Você que assim como todos nós aqui aguentam, Luan Moumer, na sua vida, ele me pediu que mandasse um beijo pra você. Um beijo pra Fabíola Leite. Beijo pro Rômulo também, tá? Vamos lá, você que tem do outro lado, são onze horas e três minutinhos. A gente vai trazer pra você aqui informações do nosso programa de hoje, principalmente, a gente vai trazer pra você o balanço do fim de semana, como é que foi o fim de semana, com as foras notícias do fim de semana. E a gente já começa o programa da comunidade de hoje, trazendo autoridades visitam o bairro Nova Vitória e garantem auxílio aos moradores prejudicados pela chuva. A chuva torrencial que caiu na cidade no dia 27 de dezembro e trouxe um desespero danado pra todo mundo, que perdeu casas, móveis, perderam o que construiu uma vida inteira, mas acima de qualquer coisa. Muitas dessas pessoas aí, algumas dessas pessoas perderam vidas, perderam familiares e agora pedem não só ajuda financeira, né? Pedem aí esse apoio da comunidade, o apoio da população pra tentar reconstruir as vidas deles. A gente vai trazer pra você as informações de como é que estão as pessoas nesse fim de semana e principalmente o trabalho que tem sido feito pra poder resolver, tentar resolver a situação delas, minimizar tanto prejuízo. A gente também vai trazer pra você, no Mauazinho, três casas que são atingidas por um barranco, depois de uma forte chuva, os moradores estão em alerta. Mais uma vez, uma forte chuva atingiu a cidade no fim de semana e a gente vai trazer pra você a situação desses moradores do Mauazinho. Foi feita, inclusive, uma atualização das áreas de risco pra justamente trazer aí os dados atualizados para a Prefeitura, para o Governo do Estado, pra que eles possam colaborar, ajudar e minimizar tanta tragédia e tanta desgraça que tem acontecido na cidade nesse período aí que a gente está acompanhando de muita chuva. A gente vai trazer também o recadastramento da meia-passagem estudantil começa hoje. As inscrições devem ser estendidas até o fim de fevereiro, até o dia 28 de fevereiro. O pessoal tem que ficar alerta, o pessoal tem que ficar ligado, porque senão vai perder o cadastro e vai perder o direito à meia-entrada, hein? Vamos ficar espertos aos prazos pra não deixar tudo pra última hora. E a gente, nisso eu tô falando da meia-passagem, tá? Falei meia-entrada? Foi, diretor? É meia-passagem pro ônibus, transporte público. Então, os estudantes aí fiquem ligados. Vamos trazer também informações de esporte. Copa de Jiu-Jitsu reúne mais de 800 atletas na Arena Amadeu Teixeira. Tem como não falar de Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu, quando o mundo ouve falar de Jiu-Jitsu, já lembra logo da cidade de Manaus, lembra logo do estado do Amazonas. A gente é referência aqui em Jiu-Jitsu. E você que tá aí do outro lado, acompanha aí essas e outras notícias. São 11 horas e 6 minutos. O Agora, desta segunda-feira, que começou a animada, já tá no ar. Jiu-Jitsu.